Olha, pai, a mamãe vai, mas não demora Combinado, mamãe E não abra a porta pra ninguém, tá bom? Sim Sim, sozinha Vou poder sozinhos se eu quiser Uuuuh Que barulho foi esse? Uuuh Cheguei no reino encantado doce Tenho certeza que aqui tem muitos doces Uuuuh Esse aqui já é meu Eu preciso descobrir o que tá acontecendo Tem um ladrão na minha casa E é um ladrão de doces E agora? Deixa eu se pensar em algo rápido Senão ele vai roubar todos os meus doces Já sei Marshmallow Hoje vai ter churrasco Que delícia Tenho uma ideia genial Agora é agora E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de ficar sozinha. Essa porta está enterrada. Essa chave não abre. Eu tenho medo. Alguém me ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu policial não fui eu. Foi eu, Lícia. Eu não fiz nada, seu policial. Ai, meu Deus. Não fui eu. Isso eu não fiz, Kai. Você cabia no nome dele. Espera o meu docinho, policial. Não, não, não. Nada do docinho. Vamos. Ai, eu queria só mais um docinho. Não, nada do docinho. Não, nada do docinho. Não, nada do docinho. Vem, pega o seu padre de dois, seu policial. Muito obrigada. O meu quarto tá tão sem graça, eu vou botar uma cor nele, vai ficar super legal, super bonito. Yippee! Oi, tadinho, todo branquinho, se ele fosse mais colorido, ia ser muito mais bonito. Tá ficando lindo! Oh, não! Ele tá pegando cartazes pela cidade inteira, e agora tô perdida, acho melhor ir pra casa. Ai, meu Deus, me meti numa enrascada, eu preciso me disfarçar urgentemente. Quem é? Departamento de Purrícia da Divertilândia. Olá! Maria Clara? Não, não, eu sou apenas a Branca de Neve. Tá bom, desculpa Branca de Neve. Tchau, tchau. Tchau. Ufa! Dessa vez eu escapei, mas foi por muito pouco. Preciso correr no trocadão de face. Oh, amor, esse desface, ele nunca vai me reconhecer. Ahahahah, como é esse desfaz, ele nunca vai me reconhecer. Oi, bom dia Eu estou procurando essa garotinha O nome dela é Maria Clara Você é a vida? Não, nunca vi na vida Eu sou uma secretária e estou trabalhando Com licença, tenha um bom dia Tá bom, dona secretária Me desculpe, é um trabalho Mas se você a ver, ligue para o departamento de polícia da Divertilândia Preciso trocar meu espaço de novo Ei, senhora Oi, meu filho Oi, minha senhora Tudo bem? Eu estou procurando essa menininha aqui O nome dela é Maria Clara A senhora viu ela também? Não que eu me lembre Aonde que eu estava indo mesmo? O que eu estava indo fazer? Maria Clara? Maria Clara? Não, não, eu estava pela companhia A sua tenda linha Liguei para as crianças. Ah, tá bom, seu palhaço. Você viu essa menininha por aqui? Não vi, não. Tchau, seu policial. Não, não. Maria Clara. Oi, seu palhaço. Tchau. Ah, te peguei. Vem comigo aqui, Lucinha. Desculpa, policial. Eu só quis deixar seu carro mais bonito, mais alegre. Sim, garotinha. De fato, ficou muito bonito. Mas você não pode sair colando as coisas nos carros das pessoas e nem por aí, né? Verdade, moço. Você tem razão. Eu vou tirar tudo. Hum, boa decisão. Muito bem. Tô indo. Prontinho, policial direito. Mais uma vez, me desculpa. Claro que eu desculpo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau!